Salve família cruzeirense! Se inscreva e deixe um like para não perder nada que postamos por aqui todos os dias. Ex-assessor do futebol profissional do Cruzeiro e cunhado do ex-vice-presidente de futebol do time mineiro, Itair Machado, Fabrício Visacro também move ação contra o Cruzeiro. Ele, que é um dos réus no processo que julga irregularidades no clube mineiro, está na lista de credores da Raposa. A lista foi disponibilizada pelo Cruzeiro na apresentação do seu plano de pagamento de credores. A reclamação trabalhista foi iniciada em 2021 e está em segredo de justiça. Entretanto, a mesma já está em fase recursal na segunda instância. Segundo consta no plano de credores, o valor da causa é de R$ 283.284,92. Visacro atuou como assessor de futebol do Cruzeiro na gestão de Wagner Pires de Sá. Tinha trânsito com a Cúpula Celeste e apoiadores da gestão, inclusive com jornalistas e influencers partidários. Visacro foi incluído na ação penal por apropriação em débita. Ele é cunhado de Itair Machado, que também teve o nome incluído por lavagem de dinheiro, apropriação em débita, falsidade ideológica e formação de organização criminosa. A ação ainda aguarda a sentença. Além de Visacro, no plano de credores também está o filho do ex-presidente Wagner Pires de Sá. Humberto de Sá também move a ação trabalhista contra o Cruzeiro. O valor de causa é de R$ 127.554,12. Em maio deste ano, o filho de Wagner Pires e o Clube Mineiro recusaram uma conciliação. Há aguardo da sentença judicial.